A primeira edição da feira acontece neste domingo, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde, mas atenção, para vir aqui participar é preciso fazer um agendamento. São no máximo 10 pessoas por hora, isso por questões de segurança, a gente ainda está numa pandemia. Vou conversar com a Larissa Mundim, que está aqui representando o Jardim. Larissa, é uma oportunidade de um apoio mútuo aí entre autores, entre editoras, e fortalecer esse mundo dos livros? Sem dúvida, esse é o momento para que a gente possa se juntar, se unir, se fortalecer, e essa feira de publicações independentes é exatamente isso. Assim como a Pomar e o Jardim se reúnem aqui, nós temos também uma rede de autores e autoras representados, editoras do Brasil todo, são mais de 80 editoras, a maioria é editora independente, que trabalha com alta qualidade criativa. Os livros, eles têm características especiais. Mostra alguns aqui, tem coisa bem interessante e tem publicações para todas as idades, como é que vai ser? Perfeito, quem visitar a feira vai encontrar livros para todas as idades. Nós temos publicações que têm esse formato de livro, mas tem também alguns outros que são no formato de zine, tem artes gráficas. O que a gente tem aqui no acervo, tanto do Jardim quanto da Pomar, é justamente a oportunidade de manter contato com um livro diferentão. São livros que têm revestimento de tecido, são impressos em serigrafia, risografia. Eles têm um objetivo, que é o de surpreender o leitor no início do século XXI. Venham, acho que é o primeiro momento da gente experimentar um novo modelo de uma feira. A gente gosta das feiras e não tem tido possibilidade de a gente vivenciar isso, mas é um teste. É um teste seguro para a gente, que a gente está confiando bastante na possibilidade de oferecer esse momento gostoso para as pessoas.